O Bom Dia Ministra, programa aqui do Canal GOV, recebeu hoje Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Ela falou sobre o marco temporal, meio ambiente e as ações para incentivar a educação escolar indígena. No Bom Dia Ministra, Sônia Guajajara comentou a decisão do Congresso Nacional que rejeitou o veto do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas. O marco temporal restringe a demarcação de terras até a data da promulgação da Constituição Federal, em 1988. O judiciário enterrou o marco temporal, o presidente Lula afastou o marco temporal e o Congresso insiste ainda com essa ideia. Então, agora, já há uma articulação do próprio movimento indígena, de partidos políticos e também do Ministério dos Povos Indígenas para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, que já declarou uma vez inconstitucional, não vai agora fazer contrário ao que ele mesmo já decidiu. Então, ainda há uma esperança. O papel dos povos indígenas na preservação do meio ambiente também foi tema do programa. Somos 5% da população mundial e 82% da biodiversidade protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. E, por isso, os povos indígenas já estão agora também no centro desses debates climáticos. Então, a demarcação de terras indígenas não interessa somente a nós, indígenas. Mas é uma luta pelo planeta. Sônia Guajajara destacou a importância do Ministério dos Povos Indígenas, criado pela primeira vez na história para articular as políticas públicas para esses povos. O Ministério dos Povos Indígenas chega para aglutinar essas políticas públicas que hoje estão espalhadas ou distribuídas em vários ministérios. É fato que nós temos a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que também mudou de nome este ano com a criação do Ministério. Era a Fundação Nacional do Índio e agora a gente mudou para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas para valorizar essa diversidade também de povos. E nós estamos fazendo uma articulação muito forte com os prefeitos dos municípios que têm territórios indígenas e com os governadores de cada estado. Porque o Ministério está aqui no âmbito federal para articular as políticas, para articular orçamentos, né? Mas esta política é executada lá no território. Então depende muito também desse apoio, desse acolhimento, desse entendimento dos prefeitos, das prefeitas e também dos estados. É dessa forma que a gente está então buscando fazer essa articulação para que as políticas públicas cheguem dentro dos territórios indígenas. A ministra também citou o edital lançado este ano para trabalhar com a juventude indígena. Fizemos uma parceria boa com o Ministério da Justiça. Nós lançamos o edital este ano para trabalhar com a juventude dentro dos territórios para que a gente possa combater a criminalidade e esse uso de drogas tanto dentro dos territórios quanto nessas regiões de fronteira. No Bom Dia, Ministra, Guajajara também falou sobre as ações para incentivar a educação escolar indígena. Agora mesmo, semana passada, nós tivemos uma reunião com o ministro Camilo, que é do seu estado, né? Que é de Ceará. E junto com o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, aqui em Brasília, para discutir a educação escolar indígena, né? É fato que a pré-escola é responsabilidade hoje dos municípios, né? E nós tivemos ali discutindo uma atualização das diretrizes que precisam ser dadas para os municípios e estados. O ensino básico, né? Até o ensino médio. E discutindo a criação de uma universidade indígena. É uma proposta que está sendo apresentada pelo Fórum Nacional de Educação Indígena, para que a gente possa começar, né? E ter a primeira universidade indígena, que não necessariamente é uma estrutura física em um lugar. Mas é um modelo que pode ser ampliado, né? Que pode ser mais amplo, assim, para ter uma, pelo menos, em cada uma das regiões do país. E anunciou que, em breve, o Ministério contará com uma diretoria no Ministério da Educação para avançar nas questões indígenas. O Fórum trouxe a demanda da diretoria, o ministro Camilo Acatou, e até janeiro ele garantiu que a gente vai ter essa diretoria criada no MEC. Então, para nós, a diretoria já é um avanço para que a gente possa ter ali uma melhor estrutura de seguir com essas discussões, né? De garantir uma qualidade na educação escolar indígena. A ministra também falou sobre as terras homologadas ao longo deste ano. Esse ano, né, nós conseguimos assinar a homologação de oito terras indígenas, né? Que foram homologadas pelo presidente Lula. Assinamos também duas glebas, né? Numa articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA, né? Uma no Amazonas, outra no Mato Grosso. E começamos o ano com 14 processos, né? A serem assinados. E estamos ainda na expectativa que o ano não acabou. E essas que estão ainda ali para ser assinadas, vamos ver se a gente ainda consegue dar alguns passos, né? Essa quantidade que foi demarcada este ano, embora parece pouco, mas já superou, assim, os últimos oito anos. Então, vamos ver se a gente ainda não consegue dar alguns passos. Vamos ver se a gente ainda não consegue dar alguns passos. Vamos ver se a gente ainda não consegue dar alguns passos. Vamos ver se a gente ainda não consegue dar alguns passos.